Oi gente, sejam bem-vindas ao meu canal. Está começando hoje um vídeo de looks da semana, faz tempo que a gente não grava. Na verdade vão ser os looks usados em 2023, eu acho que não tem nada de dezembro, se tiver vai ser um restinho de 2022. Eu nunca faço em tempo real, porque não sei vocês, eu sempre me arrumo no carro, termino de me arrumar. Então eu desço no elevador, uma bagaceira, aí chega no carro, eu faço a make, normalmente o Letinho tá dirigindo, ou quando eu tô dirigindo eu faço quando eu chego no lugar, quando eu estaciono. Então é isso, eu vou dando... tô sempre meio atrasadinha, não sei se vocês são assim, queria ser mais organizada com essa questão de horas, até tô estudando sobre isso. Bom, esse vestido é da Renner, quem assistiu esse provador foi bem finalzinho de dezembro que eu fiz, e era um dia de comprinhas lá na Renner. Aí eu falei pra vocês que eu não amei de paixão, mas eu gostei bastante. O que me convenceu a trazer esse vestido é a possibilidade de depois usar como uma chamise, sabe? Usar aberto ou fechado na praia, então usando o maiô por baixo, usando um biquíni. E é difícil encontrar longos, sabe? Vestidinho nesse estilo, pra usar como saída de praia. E ele tem essas duas possibilidades, ele vem um forro, tá até com meu sutiãzão horroroso, e a chamise. E vem um cinto também. Ele é muito, muito fofo, todo em lésbica, uma coisa também muito atemporal. Não é um vestido muito fresco. Hoje, que tá meio, um tempo meio esquisito, mas tá abafado, eu tô com um pouquinho de calor. Eu usei ele dia 1º de janeiro de 2023, pra almoçar na casa da minha mãe, então fica um look que dá pra você ir pra praia, dá pra você ir pro cinema. Cinema não, porque eu falo que cinema é um lugar que você tem que ir com o pé fechado, não sei se vocês também tem frio. Uma blusinha, falei besteira. Mas ele é um look shopping, ele é um look verão, um look praia, um look almoço de domingo. É um look leve pra você ir e vir, pra você ir à feira. Você fala, você é a jéspica, eu sempre falo pra comprar umas brudinhas. E é isso, adoro esse look. Ó, de ladinho e de bumbum. Aí o comprimento você regula no cinto, certo? E é isso, pessoal. Ele é muito fofo e é charmoso, né? O branco é charmoso e ele, apesar de ser branco, ele não tem cara de ano novo. Por isso que eu gostei muito desse look. Dá pra usar muito. Aí eu coloquei a basiquinha. Essa aqui é da Arezzo, mas vocês sabem que tem na Renner, tem em todos os lugares. Esse aqui também já é mais velhinho. Bom, segue o look completo e vamos para o próximo look. Bom, esse vídeo vai ser looks de trabalho e looks de lazer. Mas com a minha nova profissão, que agora eu não sei me definir... Sabe quando alguém pergunta qual a sua profissão? Às vezes eu falo influencer ou sou youtuber. Daí eu falo, na verdade eu sou dentista, mas eu também sou. Só que eu não atendo mais. Então, assim, esse é o look que eu fui fazer pro Ador esses dias lá no Shopping Morumbi. E é lindo. Eu achei super estiloso, pelo menos. Essas duas peças, pessoal, eu comprei na Black Friday. Na Black Friday não, foi antes. Foi alguma liquidação da Zara. Era um saudão que teve ano passado. E aí eu falei, gente, será que eu fiz besteira? Eu comprei essa camisa, uma laranja e esse colete. Por que eu achei que foi besteira? Porque esse colete eu tinha um igualzinho na clínica que eu usava. Como é muito quente no dia a dia usar jaleco manga longa e como eu fazia só harmonização, não precisava ficar toda paramentada, eu mandei fazer um jaleco assim preto. E aí quando eu comprei, eu falei, gente, eu comprei um negócio igualzinho jaleco. Aí eu achei que eu ia me desfazer. Daí um belo dia eu tava indo fazer o provador, resolvi colocar esse look e eu amei. Foi super assim, não tava esperando. E colete é uma coisa que tava muito em alta, vários comprimentos. Esse aqui ele é longo, então ele é tipo um vestido mesmo. E aí só que ele não tem bolsa. Ele parece do mágico. Olha só, quer ver? De lado e atrás. Ele tem aquela cartola assim de mágico. Aí a camisa é da Zara, certo? E esse short é uma super indicação da Renner, pessoal, que tudo fica bom com ele. Vocês lembram que eu sempre falo que eu não gosto daquela costura no meio? Essa aqui não tem. Ó, ele tem a preguinha, que é um charme dele, mas ele não tem aquela costurona aqui no meio. E short a gente vê muito estilo de alfaiataria com essa costura. E acaba com um short. Então super indico pra vocês esse daqui. Tem um bolso, um botão que deve ser de algum vídeo que nós gravamos esses dias atrás. Aí coloquei o mocassim da Prada, que é uma coisa que... Ainda mais quando eu comprei ele, eu não tava tirando nessa época, então tem vários looks. Não sei se hoje, mas tem muitos looks que eu andei usando com ele. E é isso, ó, de ladinho e de bumbum. E vamos para o próximo look. Look de almoço de domingo. Pessoal, eu adorei esse conjunto da Renner. Também é de um provador mais ou menos recente. Ele é muito charmoso, ele é todo em... como se fosse um linho. Não pinica, mas também não é uma coisa super leve, sabe? Ele tem... ele é todo estruturado e ele também é um pouquinho mais quentinho. Eu tô falando do esquentinho porque eu tô sentindo que hoje tá bem abafado. Então várias roupas que eu coloco não são pro dia de hoje. Por isso que assim, tem muita roupa que vai do dia que a gente consegue usar, né? Tipo, hoje eu já coloquei uma coisa bem leve. Tem de ontem, eu poderia ter usado isso daqui. Eu tava com uma roupa super leve. Então, vocês têm que ir adaptando. Essa calça aqui, ele é tamanho 34, que bastante gente perguntou. E serviu certinho, a 6 ficou um pouco grande. Ela tem um detalhe aqui, mas nem aparece. E aí, qual o problema dela? Ele é como se fosse um cropped que dá pra usar assim, mas na verdade não para assim. Parou mais ou menos. Aí eu acabei até usando como tomara que caia. Mas vou deixar as fotinhos que eu fiz pra vocês. Aí de ladinho. E aí, de costas, pessoal, eu usei com sutiã. E no dia o neto que amarrou pra mim, não foi minha mãe. Então, deve ter ficado ridículo. Mas por causa do cabelo, eu fingi que nada estava acontecendo e fui. E é isso. Quem é mais socialzinho, dá pra colocar uma sandália aqui. Mas é aquele look bem vestida, sabe? Você sempre vai estar elegante. Curti muito. Então, segue o look completo. E vamos para o próximo look. Look usado no meu almoço de aniversário. Dos meus 32 anos. Olha só. Eu tava louca pra usar essa calça da Renner. Só que, gente, ela é bem chamativa. E querendo ou não, ela é mais social. E eu já queria colocar a sandália dourada que eu comprei junto. E não foi recebido da Renner. Eu comprei por essa sucesso. Eu não esperei meus recebidos. E aí eu... Nossa, eu gostei muito do dia que eu fiz o provador. Aí eu comprei online com o meu cupom. Com o meu cupom de desconto. E foi ótimo. Foi bom pra você? Foi ótimo. Só que aí chegou e eu queria muito usar. E assim, era um almoço numa cidade vizinha aqui de Sorocaba. E domingo, né, pessoal? E eu já ia chegar com essa calça e com essa sandália. É que eu pensei, pra quebrar um pouco essa formalidade. De não ficar tão elegante. Coloquei uma básica de algodão. E amei. Por que estou assim? Porque eu já tô na segunda basiquinha dessa. Eu não tiro a minha. É uma super indicação. Eu falei que a arrumadinha oficial do canal ganhou uma irmãzinha de algodão. Que é essa daqui. E a branca. Eu só tenho uma branca. Ela tá sempre suja. Toda vez que eu uso, eu derrubo alguma coisa. Tem que pôr pra lavar, enfim. Toda vez que eu vou usar, tá no sexto. Aí agora eu peguei mais uma branca. E uma preta. Certo? Então esse foi o look do meu aniversário de almoço de domingo. E aí se você quiser usar esse look mais chique, você coloca uma camisa um pouco mais elegante. No inverno eu super imaginei que uma jaqueta de couro preto vai ficar maravilhoso. Com jeans fica muito legal. Fica bem despojado. Então tudo vai do que você jogar. Se você colocar a jaqueta jeans, por exemplo, fica super despojado. Assim, despojado. Uma outra... Um tecido mais nobre, mais elegante. Então é isso. De ladinho... Eu não fiz a barra e eu fui meio fantasminha mesmo, pessoal. E de bumbum. Certo? Então aí está tudo marcando, né? Eu não estou pronta para sair. Bom, segue o look completo e vou mostrar o próximo look. Já vou pedindo para você deixar aquele like para fortalecer. Se inscrever no canal, caso se entenda no seu coração. Me ajuda demais. E bora. Esse look fez tanto sucesso que eu até gravei um reels com ele. Deixa eu já mostrar para vocês. E eu me senti tão orgulhosa de pegar algumas coisas mais antigas do meu guarda-roupa e fazer um look legal. Não sei se também acontece isso. Tipo assim, a gente compra roupa nova e, poxa, é uma delícia. Mas quando você pega uma coisa antiga e faz alguma coisa legal, você fala... Nossa, olha só quanta coisa boa eu tenho aqui. Talvez eu não precise de mais nada. E é isso. Gente, eu estou sem uma alça de sushi agora que eu percebi que tem uma alça caída aqui. Bom, deixa eu já mostrar esse look e os detalhes. Essa blusa é uma arrumadinha que eu tenho lá de São Paulo. Desde que comecei o canal, que eu sempre falo, foi assim que começaram as arrumadinhas. Eu tenho a vermelha arrumadinha, mas ela não é vermelha e vermelha assim. Ela é mais... sei lá, um vermelho mais rosado. Por isso que eu coloquei essa nesse look. Esse aqui é aquele tricô da Shein, que eu adoro. Ele é muito lindo, pessoal. Eu ainda não consegui usar ele de fato dentro do corpo, porque não está tão frio para isso. Mas assim, já está dando para usar até uma blusinha assim em cima do ombro, que eu adoro. Fica bem fresquinha, né? Aí, essa calça é uma calça bag da Zara. Quem for comprar pelo site da Zara, vão pegar um tamanho a menos, porque ela tem uma modelagem grande. Mas tem da Renner também, vão ver se eu encontro. E o All Star, que é da Riachuelo. Eu sempre indico de lá, porque é um lugar que é original. E é isso. Este foi o look de ladinho. Esse look não valoriza muito o bumbum, essa calça. Mas eu uso muito, porque eu acho ela muito, muito estilosa, pessoal. Já é um corte muito bacana. Para quem ama jeans, não abre mão de usar jeans, sai um pouco da skin. Não que a skin seja errado, tá? Ela é super atemporal. Mas ela está um pouquinho... não está tão em alta agora. Essas calças assim, elas ficam muito mais estilosas. Seja jeans ou branca. A branca eu super indico. Eu tenho duas dessas. Eu tenho a branca e a jeans. E já vi por aí a meio beige, que ficaria muito legal para fazer look. A preta também é bacana. E pelo que eu percebi, em toda loja, ela tem uma modelagem meio grande, tá? Mas confiram as medidas. Bom, segue o look completo e vamos para o próximo look. Mais um look de trabalho. Ai, gente, o meu trabalho é muito bom. Não posso mentir. Tenho que agradecer. Acho que todo o trabalho a gente tem que agradecer. Mas o meu é muito gostoso, viu? Deixa eu mostrar já, que é um look de shopping. Bia, você tem aquele áudio que fala, roupa de shopping, roupa de shopping. Isso aqui é calça de shopping. Que roupa é essa, bobo? Calça de shopping. Não conhecia, não. Calça de shopping. Calça que você usa no shopping, como sinal de respeito. E por que não está usando uma camisa? Seria respeito demais. É o shopping, não é uma igreja. Bom, pessoal, essa calça é linda. Fez o maior sucesso. Ela é da C&A, certo? Eu fiz a barra, mas achei que a moça deixou a barra meio grande, ó. Tá bem no limite. Eu gosto bem longa, mas não sei. Fica feio quando chega a dobrar um pouquinho a barra, né? Ó, ele é tamanho 36 e ela veio um cintinho. Aí eu acabei tirando o cinto. Aí esse cropped da Shein, eu uso muito ele. Vocês já conhecem que eu tenho a indicação no cropped maior e o cropped menor. Eu gosto do maior, eu já percebi. Porque o menor, ele fica muito vulnerável. Qualquer levantadinha mostra a barriga. E eu acho que esse aqui, inclusive, é o menor. Não gosto muito disso. Mas é porque eu coloquei ele. Porque eu estou com uma papete que deu bastante polêmica lá no meu Instagram. Que muita gente amou e muita gente odiou. Inclusive, já me acompanha aqui no Insta, certo? E essa é a papete da Arezzo. Ela é muito fofa, pessoal. Ela é tipo palha, sabe? Bem diferentona e bem verão. E é isso. Esse foi o look confortável. Eu gosto muito de usar esse tipo de calça com rasteira, sabe? Dá pra usar com tênis. Como eu não vou usar com salto, né? Não uso looks mais tão sociais. Eu tenho feito muita barra pra usar com rasteirinha ou com tênis. E fica muito estiloso. E mais uma vez, sai um pouquinho do jeans. Aí vocês vão ver que assim, jeans praticamente eu não uso, pessoal. Muito pouco. E antes eu também só usava jeans. Por isso que, às vezes você tá querendo... Eu sempre falo isso, né? Da transição de estilo. Aposta em calças desse estilo. Que vai ficar muito bom. Inclusive, alguém me mandou... Eu fiz uma caixinha de perguntas lá no Insta. E perguntaram... Rita, o que eu devo investir de calça? Eu quero me vestir melhor. Daí eu falei, investe em calças nesse estilo. Meio pantalona, meio wide leg, colorida. Que faz muitos looks. E dá pra você colocar o preto. É que o preto tem que tomar cuidado pra não fazer look de escritório. Ele parece ser o mais fácil de combinar, mas às vezes ele pesa um pouquinho. Quando você vai no colorido, você não tem erro. Eu tô cheia de calça assim, gente. Tô bem viciada nesse estilinho. Aí, gente, eu passei vergonha nesse dia. Porque, ó, hoje tá feio. Mas essa calça é levemente transparente, viu? Quando eu usar a próxima vez, eu quero usar com um shortinho. Porque eu tava com uma calcinha pequenininha, da cor da minha pele. E tava marcando, né, mãe? Na calcinha, aquele dia, com essa calça. Lembra? Eu acho que tava bem marcando. Então, mãe, cuidado com essa calça. Mas ela é linda. Então, segue o look completo. E vamos para o próximo look. Quem me acompanha no Insta, já conhece esse look. Deixa eu já mostrar. Porque eu fiz uma comprinha da Zara. Eu comprei esse conjunto. Que, na verdade, é o colete. Já vou mostrar pra vocês. O blazer. E a calça. E um colete e uma calça vermelha. Porque eu já tenho o blazer vermelho. Aí, no domingo, eu saí almoçar com o netinho assim. O que vocês acham? E eu já tô fazendo jus. Eu já falei mil vezes aqui pra vocês. Que só é caro aquilo que a gente não usa. Pessoal, acabou de chegar esse conjunto. Eu já fui jantar no mesmo dia com a roupa. Esse daqui com a calça. E depois, no domingo, isso foi na quarta. No domingo, eu já tava meio de novo com a roupa. Então, pra mim, nossa. Já foi uma compra mega assertiva. Mega acertada. Porque, às vezes, eu compro e fica lá um tempão. Aí, eu olho pra peça. A peça olha pra mim. Quem passa por isso? Sempre. Quem sempre? E aí, quando você usa, compra e já coloca. Nossa, é uma bênção. Fora a cura da doença de guardar, né? Porque se eu faço isso hoje, é porque realmente estou curada. Porque, se não, comprei. Ai, hoje o jantar. Ah, mas só vai estar nós dois. É rapidinho. Não uso. Ai, no outro dia. Ah, mas só ali. E aí, nessa você nunca usa. Então, se cura em primeira coisa. E segunda, só comprar a se amar. Bom, falando sobre o look. Esse é da Zara. O coletinho da Zara, a gente vai ver muito, pessoal. Esse estilinho de você não usar nada por baixo. Sabe? O colete é cera blusa. E se tiver calor, tanto que tava. Eu tirei há alguns momentos o blazer. Fica super bonito. Ele é tamanho P. E o blazer também. Poderia ser o PP. Ficou um pouco cavado. Mas já falei pra minha mãe aqui que eu vou levar na costureira. Só pra dar um pontinho, sabe? Porque o sutiã, eu tô com aquele que eu gosto. Mas no dia, eu tive que usar um que é um pouco mais baixo. Esse ferrinho. Porque senão ele fica parecendo. O shortinho da Shein, de couro. Eu ia colocar tecido. Mas lembra que eu falei pra vocês que eu prefiro a regra do tecido com couro do que tecido com tecido? Até ficou bom de alfaiataria também. Mas como não é a mesma cor, eu achei que o brilho do couro ficou mais chique. Então eu gostei mais. E coloquei de novo o mocassin. Certo? Então é isso. Eu achei bem Mulheres Ricas. Aqueles looks do Pinter. Acho que eu adoro. Com a Cleans. Vou deixar a fotinha que eu fiz aqui pra vocês. E é isso. Segue o look completo. E vamos para o próximo look. Lembrando que pra quem trabalha, esse look é maravilhoso. Esse blazer com colete e tudo mais. A gente vai ver muito. E vocês podem adaptar com a calça de couro, no caso. Até com a calça jeans. Ficaria incrivelmente estiloso. Com uma calça estilo alfaiataria. Então, N possibilidades pra esse look, viu? Quando vocês encontrarem. E eu, com certeza, vou trazer muito pra vocês. Coletinho com blazer. Olha, se joga. Eu já tô mergulhando. Já tô nadando de braçada. Esse look é da By N.V. E eu usei esses dias. Porque eu lembro que o Neto ainda tinha acabado de machucar. A gente ia buscar o resultado de um exame. E era um domingo. Na verdade, a gente foi correndo no ortotrauma. Que é dos lugares que, quando a pessoa machuca, vai direto lá. Então, é isso. Usei. É um look bem confortável. Bem gostoso. E não era nada. Era algo bem informal mesmo. Então, é isso. Usei. Faz tempo que eu não uso. Ó. Certo? Ele tem um leve biquinho. Vocês lembram dessas tendências? Do tal do... Como fala? Do lenço amarrado. Que faz esse modelinho. Aí, a calça. Nossa, pensa no look. Gostoso. O único problema desse tipo de look é o bumbum. De ele dar aquela mascadinha. Por causa do tecido ser mole. Sabe? Que eu não sei como que tá. Eu simplesmente fui. É. Ou você põe uma calcinha marcada. Que a calcinha que eu tô hoje não está ajudando. Mas é porque eu estou naqueles dias. Mas... Ou se não, você põe por dentro. Mas também fica mascadinha. É meio complicado. E pra usar com tomara que caia. Então, ó. Outro look pra usar super. De final de semana. De domingo. Pra almoçar. Pra ir na casa da sogra. Pra ir ao shopping. Porque é um look bem macio. Bem fresco. Só que o tecido é o que deixa o look chique. E elegante. E interessante. E a cor. Não sei se dá pra ver aí. Mas é um... Sei lá. Meio amarelo. Mostarda. Diferente. Segue o look completo. E vamos para o próximo look. Mais um look de trabalho. Barra look de shopping. Que basicamente, pessoal. Eu gravo aqui em casa. Os vídeos. Ou eu vou, né. Fazer brodor Renner. C&A. Riachuelo. Enfim. E aí. Não sei se são os looks que eu uso pra ir ao shopping. Mas gente. Como essa costuma se deu um volume, né. Não sei. Mas eu adoro esse conjunto. Inclusive, vocês sabem que chegou até o verde. De tanto que eu amei o azul. Eu não fiz barra. Então, ele ficou meio assim. Eu fiquei meio que arrumando. Sabe. Fingindo que tava tudo bem. E deu uma acertada. Igual esse aqui. Que caiu bem, ó. E dobrou sozinho. Aí esse aqui tá mal dobrado. Aí você tem que dar uma dobrada. Mas enfim. O ideal é fazer a barra. Porque ele é grande. Então, dica pra quem for alto. Pode se jogar tranquilamente. Porque ele é pra pessoas grandes. E é isso, ó. Tá vendo? Ele é meio acetinado, gente. Ele é muito gostoso. Ele não é quente. Claro que assim. É uma manga longa com calça. Então, hoje. Mas igual eu falei pra vocês. Tá um dia bem abafado. Tô com calor com ele. Mas que ele é lindo. Ele é super interessante. Usei com tênis. Também quero usar ele com salto. Porque ficou lindo pra sair jantar. Gostei de usar pra usar assim por dentro. Ou usar todo solto. Achei bem estiloso. Quer ver? Vou mostrar. Ninguém quer ver, mas eu vou mostrar. Ou fazer um nozinho. Fica super legal. Eu curti assim também, ó. Parece que você não quis se arrumar, sabe? Ó. Eu gostei desse jeito. Parece um pijamão. Mas, ai. Eu achei ele maravilhoso. Então é isso, ó. Pra vocês verem de pertinho. E look já usado esses dias mesmo. Mas não tirei foto. Eu acho que saco, gente. Eu esqueço muito foto. Essa blogueirinha não tá prestando. Segue o look completo. E vamos lá do próximo look. Ah, e esse tênis, vocês vão perguntar, da Adidas. É um Adidas Plataform. É... Como que é? Girls Are Awesome. O nome. Mas, gente. Ele tá esgotado faz tempo. Ele acabou no começo do ano passado aqui no Brasil. Tinha no site da Adidas. Vendi aqui. E eu descobri ele também depois. Ai, eu tenho uma amiga que mora fora. E ela enviou pra mim. Mas é isso. E faz tempo que esse tênis tá esgotado. Até uma moça que vende em portadinhos. Ela me ofereceu o dobro do preço que eu paguei pra eu vender o tênis. Porque é uma febre. Tênis, desses tênis diferentes, de edição limitada. Eles valem muito dinheiro. Por isso, tudo que vocês comprarem mais caro, assim. É legal guardar notinha. Porque com o tempo valoriza. Ai, que coisa louca, né? Mas eu não vou vender, não. Porque eu gosto. Eu tenho amor por ele. Segue o look completo. E vamos para o próximo look. E esse foi mais um look de shopping. Que eu usei todinho da Renner. Eu amo esse look. E eu gostei tanto que eu peguei o blazer, o short e a calça. Só que aí a calça eu não usei muito. Aliás, não usei. Só fiz o heels. Vou deixar a fotinho pra vocês. E esse foi o que eu usei esses dias pra ir com a minha mãe gravar. Certo? É o verde do momento, pessoal. Todo inverno. Aliás, o inverno inteiro. A gente vai ver muito essa cor. Então deixa eu já mostrar aqui pra vocês. O short é o P. O blazer é o 38. Eu gosto muito do blazer da Cortelli no 38. Porque fica mais... Fica mais over, sabe? Mais compridinho. E aí, detalhes importantes sobre esse look. Estou bem amassada. E o Neto falou que eu não sou arrumadinha. Que eu sou amassadinha. E as roupas, pessoal? Elas amassam no guarda-roupa. É incrível. E você vai sair. A roupa tá amassada. Vou deixar uma dica. Que é uma ferramenta nova aqui do YouTube. Chamada YouTube Shop. E aí, do lado esquerdo. Pra quem estiver pelo celular. Vai aparecer uma sacolinha. E do lado direito. Pra quem estiver vendo pelo computador. Nessa sacolinha. Eu vou deixar a indicação de um ferro muito bom. Que é aqueles ferros portáteis. Chama vaporizador, se eu não me engano. Que você vai passando. Ele vai desamassando, pessoal. É uma benção. Eu deveria ter feito isso. Antes de começar a gravar. Mas eu não fiz. Mas eu sempre mostro usando lá no meu Instagram. Porque vale a pena. É bem legal mesmo. A forma como ele desamassa. É muito mais prática. Do que você esquentar um ferro. Colocar uma tábua. E tudo mais. Pra o dia a dia, sabe? Quebra um galhão. E aí, vocês também aproveitam. Pra conhecer essa nova ferramenta do YouTube. Chamada YouTube Shop. E você consegue. Se você quiser comprar também durante o nosso vídeo. Vocês nem precisam parar de me ouvir. Pode ir comprando. Que eu vou falando. E tá tudo certo. Então, segue esse look completo. E vamos para o próximo look. Olha esse look que belezinha. Ele é da Renner, pessoal. É um macacão. Muito gostoso. Eu usei ontem, inclusive. Tava um dia também com cara de chuva. Porque todo dia tava com cara de chuva. Mas também tava abafado. Hoje tá mais abafado. Ontem tava menos. E eu usei ele. Já é a segunda vez que eu uso. Eu fiz barra pra usá-lo. E, pessoal. Ele tá com vários problemas. Esse macacão. Eu tava com esses fios. Ah, você cortou hoje, mãe? Sabe aquele fio de prender no cabide? Eu tava com os dois fios pra fora. Saindo aqui. Você cortou a etiqueta também? Ah, eu ia mostrar. Eu ia mostrar os bastidores. É porque minha mãe me xingou tanto ontem. Que eu já arrancou tudo. Sabe a etiqueta de tamanho? Ela vinha uma etiqueta branca aqui, ó. Inteirinha. E aí, dois fios saindo pra fora. E fora isso. Agora eu encaixei direito. Mas o meu sutiã tava levemente saindo. Então, sabe? Eu não usando as dicas que eu mesmo dou. Eu tava ridícula. Mas agora está tudo bem. Aí minha mãe deu a ideia de a gente pegar um pouco de barra que sobrou. E vou ver se eu aumento esse buraco, pessoal. Porque ele é muito estreito. Pelo menos pra todo sutiã. Diminui o buraco? É. Aumenta a espessura. Ou diminui o buraco. Porque não tava cabendo o sutiã e tava feio. Mas ele é muito fofo. E muito, assim, delicado. A gente vai ver muito também esse amarelo manteiga daqui pra frente. A gente já começou a ver no verão. E ele vai se estender pro outono e inverno. É um tom meio indefinido. Se vocês olharem esses últimos looks que eu postei, tá bem verde e amarelo, né? Tá muito Brasil. Mas é que eu uso muito. O azul eu super introduzi no meu guarda-roupa. O amarelo eu já gostava. E o verde eu sou apaixonada. Então, é isso. Segue esse look completo. Ele marca um pouco. Mas é porque eu já falei pra vocês que eu não estou nos meus melhores dias de vestimentas inferiores. Mas ele é muito, muito gostoso. Aí eu coloquei com uma rasteirinha. Eu fiz a barra pra isso mesmo. Ele não combina com tênis, tá? Porque ele é muito delicado. E segue o look completo. E vamos para o próximo look. E este look eu usei pra fazer uma publicidade lá em São Paulo. Na verdade, como eu ia gravar... Fui pra um dia pra gravar três publicidades iguais da mesma pessoa. Eu levei looks diferentes. Então, eu só adaptei com o que eu tava. E eu gostei mesmo assim do resultado. É que eu tinha levado esse short pra usar como outra coisa. Depois eu só enfio o colete. Mas eu gosto assim. Como o colete tá super em alta. A ideia é mostrar o mínimo possível. Ou também, pra quem achou estranho, fechado. Usar aberto com a blusa por baixo. Fica bem legal. E no frio, posso pôr uma manga longa e uma meia calça. Então, N possibilidades. Colete. Eu tô muito pronta. E eu não gostava de colete, pessoal. Assim, nunca liguei. E é uma coisa que toda... Desde que eu comecei aqui no YouTube. Todo mundo pergunta sobre a terceira peça. Do tal do colete. Assim, as pessoas que sempre quiseram saber até mais do que blazer. Como usar colete. Agora, vem comigo para mais dicas. Que eu tô amando. Bom, esse colete é da Zara. O shortinho é o da Rainer mesmo. De alfaiataria. O sapato é o mesmo. Então, basicamente, vocês viram que eu tô usando. Esse sapato. O All Star ou Vert. Que é basiquinho. Liso. E a sandália fiel escudeira. Que é aquela fininha, sabe? É isso que eu tô usando. Mas eu tenho bastante coisa. Graças a Deus. É que a gente é de fases, né? Então, essa fase eu tô usando basicamente isso. E é isso. De ladinho. Ele dá um pouco de volume. E de bumbum. Pra usar só ele. Que ficaria muito legal. Mas, ó. Não dá comprimento. Fica realmente em lugar. É bom que apareça que você tá usando alguma coisinha por baixo. E é isso, pessoal. Este é o look completo. O verde dele é tão bonito. Mas aqui não faz justo. Espero que vocês tenham curtido esse look da semana. Acho que não faltou nada dos que eu trouxe. Mas temos mais looks pra gravar. Então, em breve teremos muito. Já me acompanha no canal. Todo domingo. Quarta e sexta. Às sete e meia da noite a gente está aqui. Tá? Escreva muito o que vocês querem. O que vocês não querem. O que vocês gostam. O que vocês não gostam. Sabem que eu leio tudo. Agradeço demais pelas mensagens de carinho. Hoje eu já não consigo mais responder. Não é nem porque eu não quero. E não é nem por falta de tempo. Porque eu falo que tempo a gente sempre tem, né? O problema é falta de ombro e braço, pessoal. Eu mexo bastante no celular. Então, até uma dica. Não mexam tanto na cama. Que é uma coisa que eu mexo bastante. E eu sinto que trava tudo aqui, sabe? A escápula. E vira e mexe. Eu tenho que ir lá no físico pra ele me soltar. Fazer a quiropraxia e tudo mais. Então, assim. Se não fosse a quiropraxia e o corpo que vai. Né? Que a boca matem de nitro. É um ombro. É uma coisa ou outra. Eu super responderia a todo mundo. É que não dá mesmo, pessoal. Mas eu leio. Por isso, sejam gentis comigo. E eu falo não porque eu preciso de carinho. Mas porque a gente é o reflexo daquilo que a gente manda. Então, vai se ver uma besteira pra alguém. Pensa. Gostaria de ler isso? Ou de ouvir isso? Com certeza não. Você não gostaria porque ninguém gosta. Essa é a primeira coisa. E segundo. Saiba que mais do que isso. Tema pelas suas palavras. Pelas suas ações. Porque quando você receber isso de volta. Não vai ser legal. Tá bom? Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E escreve limãozinho se você chegou até o final. Tema pelas suas ações. Tema pelas suas ações. Tema Andress。 Tema pelas suas ações.